0x0 Fluminense e Flamengo, temos 9 minutos no primeiro tempo. Escanteio para o Fluminense, a cobrança na primeira trave! GOOOOOOOL! É do Fluminense! Cano! Cano toca por último na bola! Faz o L! Sai para a festa! Germán Cano! Tem resenha no Flamengo, tem festa no Fluminense! Bola desviada na primeira trave, para você curtir de novo! Manuel! Cano! Cano na pequena área, a bola procura o artilheiro! Manuel! Cano! Com o gol praticamente vazio! Cano sai para a festa do Fluminense e está na frente no Maracanã! 1 Fluminense, 0 Flamengo! Faz o L! Comemora! Vibra! 19 gols no ano até o momento! Esse é Germán Cano! Paulo Vinícius Coelho! Artilheiro do Brasil, contando só a Série A, né? O Bruno já tinha falado mais cedo! E a arma que foi tão forte do Flamengo nos últimos jogos com o Arão no ataque! Dessa vez o Arão não parou o Manuel e vem a bola ensaiadinha para o Cano fazer 1 a 0! Começo do jogo, o Fluminense começa desafiando a pressão do Flamengo e se dando bem na bola parada! Obrigado.